Eu já posso ver os milagres acontecendo, igreja. Amém. Olha lá, igreja. Se não trouxer o cabra, não vamos falar que é mentira? Traga esse cabra, ele tá vivo? Tá vivo ou não? Tá vivo? Tá vivo! Traga ele. Eu sou a mãe. Eu tenho a foto dela aqui, apóstolo. Você botou ele no... Ele tá passando um tição ali, ué? Você botou ele no fogão pra passar alguma coisa? É porque ele não pode vir, apóstolo que a empresa não deixa ele vir, não. Porque ele não dá vaga. Ele tá trabalhando já? Tá trabalhando. Já? Já. Tá trabalhando? Tá vivo em São da Silva. Eu tenho ele aqui no celular, nem foto que são. E tem testemunha também. Mostra ele no celular, então. Até você ligar esse celular, minha filha, a vaca foi pobreza. Ah, tá ali já, ó. Ele tá assim agora? Tá melhor do que aí ainda. Graças a Deus. Ele tá melhor? Tá mais melhor do que aí ainda. Tá mais melhor de bom? De tudo. Tô escrando. É milagre mesmo, né? Pô, mas ali já tá bonitão, ali, ué? Tá, pô. Graças a Deus. Ele tava torrado, hein? Torrado. Só botou fogo nele? Cadê a água? Não, ele trabalhava com a energia, e a energia pegou fogo. Tava... Ele vai de barra. Eu entendi nada. O doutor falou que ele foi campeão. Doutor falou o quê? Que eu era campeão, que desses aí nunca escapou. Campeão, vencedor, Deus das asas faz seu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbate, meu, te mostro teu amor. Aí, segura aí. Meu Deus. Minha mãe falava assim, eu vou te botar dentro do burraio, miserável. E eu ficava imaginando eu desse jeito aí. É que eu ficava no pé do fogão, sabe, com a fome. Fogão, a lenha. Eu vou te botar no lugar do tição. Sabe o que é tição? Quem sabe o que é tição? O doutor falou que era para ter morrido, é? É para ter morrido. Não escapa, falou. Desses aí nunca escapou. Mas ele escapou. Mas esse aí escapou. E ele está bonitão assim? Está. Ele está melhor do que isso. Está mais melhor do que ainda aí. Eu quero um abraço, viu? Não, espera aí. Eu também quero, viu? Está melhor do que ainda aí, ó. Escapou por milagre de Deus. Foi milagre de Deus. É óbvio. Milagre de quem? De Deus mesmo. Milagre de Deus mesmo. Não é. Existe milagre de outro alguém? Não. Milagre de quem? De Deus. Rapaz, o homem virou um tição, rapaz. Cozinhou a oreia, né? Tudo, braço e tudo. O doido. Os braços e tudo, rapaz. Divide com isso aí, com essa foto aí. Divide aí. Não só foi do rosto não, com os braços também. Ele mudou, hein? Cabelo, a cabeça toda queimada. Tudo? Tudo. Onde ele está? Ele está lá na Bahia. É na Bahia? É na Bahia. De Barreiras. Você é de Barreiras? De Barreiras, nós vem da Caravana do Galego. Ele é testemunha minha que ele conhece ele. Rapaz, quer dizer que seu filho era para estar morto? Era para estar morto. Mas Jesus está vivindo a Silva. Foi maravilhoso. Está vivindo a Silva? Está vivindo a Silva. Que bom. Trabalhando e ganhando a mesma empresa. Com três meses, que ele saiu do hospital, a empresa chamou de volta. Que maravilha. É forte, hein? E essa obra é importante? Vixe, como é importante. Eu não falei? Eu não falei? Vixe. Se ela estivesse comendo farinha, como é que seria esse vixe? Hein? Fala de novo aí. Eu gostei do seu vixe. Hein? Vixe é muito... É maravilhoso. Então, como é... Vixe. Vixe. Deixa eu ler uma palavra aqui, por favor. Mundial. 20 anos de poder de Deus.